Vamos para Portugal? Vamos para Portugal. Pegamos um avião de Curitiba e agora vamos para Portugal, onde o mestre Johan estava lá acompanhando a fera. Pessoal, todo mundo aqui sabe o quanto eu tenho amizade e carinho pelo Johan. Johan, você sabe, eu amo você, meu irmão. Então, tudo de melhor para a tua vida. E vamos começar com o Tenente Breno. Então, Tenente Breno, em busca do seu Pro Card, foi competir novamente nas duas categorias, Men's Physique e Classic Physique. E, cara, eu fiquei impressionadíssimo com o condicionamento dele, o quanto ele evoluiu. Você também, Lúcio? Sim, o Tenente Breno já me impressionou quando eu vi ele na academia. Eu estava passando e aí eu vi um quadríceps extremamente cortado. Eu não tinha visto ainda que era ele, como amante do fisiculturismo. Voltei e olhei, ele tinha levantado o short e estava pressionando o quadríceps. E eu falei, cara... E ele estava, se não me engano, treinando perna. Muito profundo o corte. Ali eu falei, cara, é outro cara já em shape. Esse cara evoluiu absurdo. Está impressionando. O condicionamento, a densidade... A linha dele não é das melhores. Exato, ele está lutando contra fatores genéticos. O Tenente é a prova de que a genética não te limita. Porque estruturalmente falando, ele não é uma pessoa favorecida. Porque ele tem uma linha de cintura mais larga. E temos um grande porém em relação a isso. Porém, não. Tem um português que ficou atrás dele. Sim, que ficou. Foi reclamado na internet. O cara reclamou bastante na internet. Eu fiz um vídeo já sobre isso, até mostrando... Eu tenho aqui, já separou. Você tem o vídeo dele, do português, que faz a comparação? Que tem um vídeo comparando? É, o português abriu... Entrando no perfil dele, que tem... Ele colocou lá atrás, município, a primeira postagem. Obrigado, mano, não entendi nada. Obrigado, mano. Ano passado disseram-me que eu era quadrado. Hoje o critério foi diferente. Vou voltar a ser quadrado, ele colocou. Porque ele chegou a falar que perdeu para um cara mais quadrado que ele. E no meu vídeo que eu fiz, postei... Mas tudo bem que seja. Mas não é. Não, não, e que seja. Que de repente ele esteja falando de linha e realmente a linha não é o ponto forte do Breno. Mas você quer comparar condicionamento? Olha os dois caras. Não, mas a linha dele também é ruim. Ele ali está totalmente de lado. Então, linha ruim por linha ruim? Linha ruim por linha ruim? Olha o Breno. O Breno está na trinta, velho. O Breno é o condicionamento dele, cara. Ah, para. Quem tem mais proporção ali, uma proporção boa entre cintura e dorsal? O Breno? As poses ali não estão boas também, quando comparado ali, nas fotos. Porque ele tem que virar para não mostrar que a cintura dele é grossa. Sim. No duplo bíceps de costas, ele é realmente quase quadrado. Porque aí não tem como torcer, né? Olha lá, ó. No duplo bíceps de costas, ele quase não tem aquela curva. Não, mas tem mais desenvolvimento. Não, é... O arredondamento da perna. Não, tem mais desenvolvimento. O Breno tem mais desenvolvimento. Sim, o Breno ganhou aí. O Breno ganhou na linha. Até porque ambos têm linha parecida. O cara não tem nada de melhor do que o Breno na linha. O Breno ganhou no conjunto. O conjunto inteiro do Breno levou. Não é um critério. Então, peraí. Ganha melhor linha. Então não use dieta, caramba. Mas aí que tá. Ele tá falando de cintura pélvica. Mas a cintura escapular dele também é mais estreita. Então isso não fez diferença no final. Não, e até o dorsal dele... A cintura escapular do Breno é muito maior. Exato. Se você for olhar a desproporção ali entre cintura e dorsal no duplo bíceps de costas, a do Breno é muito mais desproporcional. Então ele é realmente quadrado. Ele não tem que estar reclamando. Se ele tivesse perdido pra um cara que tivesse uma linha pior que a dele... Mas não, a linha do Breno é melhor que a dele. Eu tô rindo da mensagem do maromba.mp4. Se reclamar mais, vamos aí pegar nosso ouro de volta. Se reclamar mais, vamos aí pegar nosso ouro de volta. Maromba.mp4. Pegar nosso ouro de volta pro português, boa. Você mandou bem. Bom, Breno, mais uma vez demonstra... Cara, sabe uma coisa que é um ponto fortíssimo do Breno, cara? É a dedicação. Você é militar, né, velho? Então acabou. Não tem essa. Parabéns, Breno. Representou, Breno. Nós estávamos na sua torcida e você mandou muito bem. Novo Benilpro. Tenente Breno, que pegou o seu top 3 nesse campeonato. Os três primeiros colocados do overall na categoria amadora levava o Procard. Então ele ficou top 3 no overall. Ele não foi o campeão absoluto. Acho que foi segundo. 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 Ele foi top 2? É, foi top 2. Então ele como top 2 levou, entendeu? E você tinha direito. E o top 3 tinha direito. Maravilha.